Oi vetimores, tudo bem? Estamos no verão, a estação mais quente do ano e os nossos amiguinhos peludos podem sentir muito calor. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar pra você algumas dicas para aliviar o calor do seu pet em dias quentes. Vem comigo! Respiração rápida, língua pra fora, desânimo e busca por superfícies geladas. Tudo isso é sinal que seu pet está com calor. Então, fique de olho, ele está precisando se refrescar. O principal, claro, é o líquido. Ofereça água fresca e limpa. Se preferir, coloque gelo no bebedouro. Banhos e brincadeiras com água também são recomendados, pois podem refrescar bastante, além de serem muito divertidos. Aproveite ao máximo esse período com seu pet. Se possível, em dias mais quentes, libere um ambiente climatizado para o peludo. O ar-condicionado e o ventilador podem ajudar muitos animais durante o verão. Caso o cãozinho fique exclusivamente do lado de fora da casa, deixe ele em um local bem arejado, sempre com sombra e água fresca. Evite passeios entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, porque nesse período o sol está muito forte e o chão também pode estar quente e acabar queimando as patinhas dele. Em alguns casos, o uso de protetor solar de pets é recomendado. Não force exercícios físicos. Cães adoram se movimentar, mas estimular muitas brincadeiras no calor pode prejudicar a saúde deles. A dica é brincar com seu amigo dando tempos de descanso e hidratação com água fresca entre as atividades, ok? E aí, gostou das dicas? Então não se esqueça de compartilhar com os amigos e aproveitar o verão com seu melhor amigo de quatro patas. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.